Música Prepare seu coração das coisas que vou contar Não é deste mundo, é árvore celestial Jesus vem buscar seu povo Não abre e fecha de olhos Prepara a igreja querida Porque vamos guiar Vamos voar Vamos voar Vamos voar Para o mundo bonito A ver itu e simbito Vamos voar Vamos voar Vamos voar Vamos voar Amo do mundo bonito A ver itu infinito Vamos voar O céu é muito bonito Eu não posso imaginar Lá as ruas são de ouro Com os muros de cristais Vamos vestir os chileiros Um dia vai ver ventar A noite vai com o cordeiro Nas minhas rodas de cristais Vamos rolar O céu é muito bonito Amém com o infinito Vamos rolar Vamos rolar Para um lugar bonito Além do infinito Vamos rolar Amém 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 Amém